Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com lifehackers, pessoas que vêm reinventando sua carreira e estilo de vida para viver com mais sentido, liberdade e qualidade. O convidado de hoje é nada mais nada menos que o Pedro Sobral, um monstro sagrado do tráfego no Brasil, uma das maiores autoridades, já tendo movimentado mais de 100 milhões de reais nesses últimos anos aí em investimentos. Ele vai compartilhar com a gente como você pode se tornar o melhor do que você faz. Você vai perceber nessa conversa o tamanho do coração do Pedro, um cara fenomenal, que eu não tenho dúvida que você vai se apaixonar. É uma pessoa que vem gerando valor para muita gente aí e com seu grande propósito de acabar com o mimimi aqui nesse planeta. Eu espero que você curta como eu curti, eu aprendi bastante nessa conversa. Mas antes de ir para o Talks, se inscreve no canal, ativa as notificações, badalando o sininho para você não perder nenhuma edição do futuro. Sem mais delongas, bora o Talk. Galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. Hoje eu tenho um prazerzaço de estar com o Pedro Sobral, um monstro aqui que eu tive a oportunidade de conhecer há alguns meses e já me apaixonar por essa figura. Então, Pedro, obrigado pela sua presença. Não fala assim que eu gamo num barbudo, cara. Pode acreditar, falando aqui é raro, né? Ter dois barbudes em uma vez de reunião. Exatamente. Eu estava dizendo para ele que, cara, normalmente eu sou o barbudo da ligação, agora eu olhei até ele sentindo a barba pequenininha. Pensei, vou ter que deixar a barba crescer. Muito bom. Mas vamos lá. Eu sempre gosto de começar a conversa perguntando sobre quais são as suas paixões hoje na vida. As minhas paixões? Nossa, essa é uma pergunta bem complexa para mim. Porque, assim, a minha paixão, a minha principal paixão na vida é ser melhor. Eu tenho uma super clichêzão, uma música do Charlie Brown Jr. que fala que viver melhor também é um jeito de levar a vida. E eu levo essa frase, assim, ao pé da letra, cara. Eu vivo a vida tentando ser uma pessoa melhor todos os dias, só que aí a gente entra numa discussão. O que é o quê? O que é ser melhor? Então, quando eu digo que a minha principal paixão é ser melhor, isso engloba o meu ponto de vista do que é ser uma pessoa melhor. E aí, dentro de ser melhor, eu acredito que é desenvolver o meu máximo potencial dentro dessa existência aqui que a gente tem aqui na Terra. E aí, para desenvolver o meu máximo potencial, eu tenho algumas esferas na vida nas quais eu trabalho muito. São as clássicas trabalho, espiritualidade, corpo físico. Mas as minhas grandes paixões seriam, com certeza, hoje em dia, assim, que eu foco muito em desenvolver a minha mente. Então, uma das minhas grandes paixões é meditação, é trabalhar todos os dias ali a minha concentração e a minha disciplina. Então, quando eu falo mente, eu estou falando de disciplina. E também essa parte mais física, que são os exercícios. Eu sou, tipo, completamente apaixonado por exercício. Outro dia, minha namorada me pergunta, ah, como é que seria o teu estilo de vida perfeito? E eu falei pra ela, cara, eu acho que eu treinaria três vezes por dia. E aí, no final do dia, não ia sobrar nada, né? Porque os dias que eu consigo treinar duas vezes por dia, nada de manhã e, sei lá, faço uma calistenia, uma musculação de tarde, no final do dia, não sobram mais energias. Mas, no ápice, assim, eu gostaria de treinar três, quatro vezes no dia. Tipo, eu curto muito essa parada de, ah, desistar, colocar o corpo na atividade, sabe? Então, seria básico. E trabalho, né, velho? Eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Eu, tipo, tem dias que a única coisa que eu quero é passar um cafezinho, sentar na frente do computador e fazer tráfego, assim, até não querer mais, sabe? Até ficar vesgo na frente do computador de tanta métrica e campanha que eu subi. Vezão, cara, animal. Muito bom, muito belas paixões. Agora, indo um pouquinho pra entender mais o Pedro de hoje, né? Se você cruza na rua com a mãe de um amigo seu, lá da infância, ela pergunta, Pedrinho, quanto tempo? O que você tá fazendo da vida? O que você explica pra ela? Cara, eu ia... Eu costumo falar que eu tenho uma explicação chata pro que eu faço e tem a explicação fácil. Normalmente, nesse caso, eu ia partir pra explicação fácil. Eu ia dizer pra ela, assim, ó, eu vou pegar o nome da mãe de algum amigo meu, Dona Elza. Dona Elza, vamos criar esse personagem aqui. A Dona Elza, mãe do Victor, um amigo meu de infância. Eu ia falar assim, ó, Dona Elza, é o seguinte. Sabe quando tu tá lá no YouTube, navegando na internet, aparecem aquelas propagandas chatas de 5 segundos na frente do teu vídeo? Pois é, eu virei essa pessoa. Desprezível. Eu sei péssimo, né? De todos os caminhos, você tá fazendo engenharia e aí acabou fazendo essas propagandas chatas na internet. Foi esse o caminho que tu seguiu, meu filho? Sim, foi esse o caminho que eu segui, Dona Elza. Então é isso que eu faço hoje em dia. Eu sou o cara que cria as propagandas pras empresas. Hoje em dia a gente chama isso de gestão de tráfego. Eu posso até dizer que eu fui um dos fundadores dessa profissão. Porque antigamente, pra tu fazer uma publicidade, pra tu fazer uma propaganda na internet, normalmente tu tinha que contratar uma agência. Era um pouco mais difícil de fazer marketing. E aí, de uns 5, 6 anos pra cá, as ferramentas que todo mundo usa, que a gente chama aí de social media, Facebook, Instagram, YouTube, elas ficaram mais acessíveis pras pessoas normais, pessoas comuns, conseguirem fazer as suas próprias propagandas e aprenderem mais sobre esse mundo de divulgações. E aí eu entrei nesse mercado, bem nessa época aí que essa profissão tava surgindo. Então antes, se uma empresa queria fazer propaganda, contratava uma agência. Hoje em dia, se uma empresa quer fazer propaganda, ou ela contrata uma agência, ou ela contrata um gestor de tráfego, que é a denominação que eu dou pra minha profissão. Então, se eu fosse falar pra ela o pé da letra que eu faço, eu ia dizer Ah, Dona Elza, eu sou gestor de tráfego, mas ela ia pensar que eu tava vendendo uma facinha por aí, entendeu? Não é o caso. Muito bom, cara, excelente. Agora, conta um pouquinho, como é que você chegou nesse pioneirismo, que não é uma carreira que você, quando tá buscando ali tradicionalmente, você já escolhe, fala, não, vou ser gestor de tráfego. Outro dia eu tava falando com um amigo meu, e aí ele tava comentando de alguém que tinha uma profissão muito louca. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, tem umas pessoas que tem umas profissões assim, que eu nunca imagino. E ele, meu Deus, falou assim, é gestão de tráfego. Aí eu, caralho, é verdade, eu sou uma dessas pessoas. Exato. Sempre que fala, né, pra você. Como é que... Vai lá, meu filho, seja um gestor de tráfego. Como é que surgiu isso na sua vida aí? Cara, foi assim, ó. Esse meu negócio que eu falei no começo de buscar ser melhor, sempre foi uma coisa presente na minha vida, desde que eu era muito novo. Eu sou uma pessoa naturalmente competitiva com todo mundo. Eu costumo falar assim, tu pode não estar competindo comigo, eu tô competindo contigo, entendeu? Se não quiser entrar na competição, o problema é teu. Na minha cabeça, a gente tá competindo um com o outro. E eu sempre levei isso tão... Eu era tão pirado que eu competia comigo em todos os aspectos. Tipo assim, eu era criança, vou chegar ali naquele poste antes do carro passar daquela esquina. E eu fazia competições malucas comigo mesmo dentro da minha cabeça. Então, eu tava sempre nessa parada de competição, competição comigo mesmo com os outros. E aí, cara, eu passei assim a vida inteira. Ensino médio, vestibular, eu sempre tinha esse negócio das notas, de buscar ser melhor do que a média. Na faculdade não era diferente. E aí eu, ali no ensino médio, tava decidindo que profissão que eu ia seguir. E escolhi pra engenharia civil. Eu sempre fui muito lógico e matemática. Eu tenho assim... Tem uma controvérsia na vida que é aquele negócio de, ah, você tem que seguir as suas paixões. Eu acho que isso é verdade por um lado, mas é um baita de um bullshit pelo outro lado. Cara, às vezes tu tem que fazer o que tu é bom, entendeu? Se o que tu é bom der match com a tua paixão, deu sorte. Se não der match com a tua paixão, cara, faz o que tu é bom, porque é assim que tu vai ganhar a tua vida. E aí, em paralelo, no teu side hustle, ali nas coisas que tu faz no teu tempo livre, tu trabalha nas tuas paixões. Mas eu acredito muito que a gente tem que ir no que a gente é bom. E eu sempre fui muito bom nessa questão lógica e matemática. Fui fazer engenharia, mandava muito bem, só que tinha uma coisa que não tava acontecendo na engenharia. Que era o quê? Cara, eu dava mais esforço naquele negócio ali do que a grande maioria das pessoas colocava esforço nos seus trabalhos e eu tinha menos resultado financeiro mesmo do que a grande maioria das pessoas que eu conhecia. Então, sei lá, eu tinha um amigo meu que vendia relógio. Cara, ele vendia relógio, o cara tinha uma vida super boa, entendeu? Ele tinha menos esforço do que eu tinha e eu via ele tendo resultados que eu não tinha. E aí, beleza, aquilo ali me causou um certo incômodo e aí eu, mas mesmo assim, dava muito sangue ali, estudava demais, trabalhava muito. Tinha dois, três trabalhos. Trabalhava numa floricultura, trabalhava num laboratório de solos, trabalhava de garçom no final de semana. Então, assim, a vida era aquela correria universitária pra conseguir um ganha-pão ali no final do mês pra ter uma vida minimamente digna. Só que eu não tinha. E aí, eu lembro que a minha mãe foi casar. Foi casar com o meu atual padrasto. E aí, nesse casamento, um dos meus irmãos mais velhos, eu tenho cinco irmãos, um dos meus irmãos mais velhos foi nesse casamento. A gente não tinha contato próximo nessa época. E aí, esse meu irmão mais velho, a gente conversando, ele falando que tava fazendo um curso de marketing, que ele tinha um curso de inglês, que ele tava naquele momento vendendo o curso de inglês dele e que ele ia vender o curso de inglês dele só por sete dias. E eu achei aquilo uma coisa retardada. Nossa, que coisa idiota. Como fosse vender só por sete dias esse negócio? Será que essa parada funciona? Ele deve estar, tipo, ganha-pão, entendeu? Tipo, bico. Aí, ele falou assim, mas eu vou te mostrar um negócio que tu não pode contar pra ninguém. Aí, eu, tá, o que é que tu vai me mostrar? Aí, eu lembro dele puxar o celular, assim, era o Hotmart. Pra quem tá escutando, não sabe, o Hotmart é a ferramenta que faz a ponte entre o cara que vende o curso e o cliente final. Aí, ele me mostrou o Hotmart e tava lá, oitenta e nove mil. Aí, eu, ah, mas peraí, quanto tempo que eu ganhei esse dinheiro aqui? Ah, cinco dias. O carrinho vai fechar depois de amanhã. E, nessa época, eu ganhava oitocentos e noventa reais por mês. Aí, eu pensei assim, caralho, velho, caralho, velho. Eu vivo cem meses com esse dinheiro, mano. Cem meses que eu não vou ter que ficar respirando solo, carregando vaso de cacto, atendendo gente chata no restaurante. Cem meses, mano. Cem meses que eu vou poder ficar com as pernas pra cima só ir estudando e fazendo o que eu gosto. Eu falei, eu preciso desse negócio aí. Preciso desse negócio. Eu quero trabalhar nessa parada. Aí, ali, eu me interessei. Falei pra ele, cara, o que eu tenho que fazer pra fazer isso aí que faz? Aí, ele falou assim, ah, vê os vídeos desse cara aqui. Aí, me mandou lá o canal do Érico Rocha. Aí, o que eu fiz? Cara, sentei a bunda na cadeira. Eu sei que fui muito matemático. Somei quantos minutos tinham todos os vídeos do Érico. E naquela época, eu tava na noia de ver os vídeos em vezes três. Aí, eu fiz as contas. E eu, pô, se eu ver duas horas de vídeo por dia, em quatorze dias eu termino. Aí, foi isso aí que eu fiz. Tentei a bunda na cadeira. Em quatorze dias, vi todos os vídeos. Cheguei pro meu irmão quatorze dias. Depois, eu falei, acabei. E ele falou assim, acabou o quê? Aí, eu falei, acabei de ver os vídeos. Aí, ele falou assim, não, segue. Aí, eu falei, não tá entendendo. Ele falou assim, não, tu que não tá entendendo. Eu falei, cara, eu vi todos os vídeos, velho. Não tem mais vídeos. Se ele lançar um vídeo amanhã, eu vou ver o vídeo amanhã. Mas, agora, eu acabei. Eu quero saber qual que é o próximo passo. Tu falou que ia me ajudar. E lá, eu acho que ele se ligou. Tem um irmão retardado que tá afim de aprender. E aí, ele começou a me delegar as coisas que ele queria aprender. Ah, lê esse negócio aqui. Faz isso aqui. Faz não sei o quê. Eu fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Aí, pra deixar uma longa história um pouco mais curta, um belo dia, tentei lançar uma pessoa, tentei vender o curso de uma pessoa na internet. Na hora de dividir o dinheiro, deu errado. E aí, esse meu irmão, o nome dele é Mayro Vergara, uma galera aí da audiência que você deve conhecer. Esse meu irmão, ele me chamou pra ir trabalhar com ele. Aí, ele me chamou pra trabalhar com ele. E ele falou assim, cara, eu sei que tu tá fazendo faculdade. Eu sei que isso vai ser tenso. Que tu vai ter que falar com a nossa mãe. Tu vai ter que falar com teu pai. Os pais são diferentes. Por isso que era nossa mãe e teu pai. Eu sei que tu vai falar com a nossa mãe, com teu pai. Eu sei que isso tem a tua vida aí. Mas eu quero que tu venha trabalhar aqui comigo. Aí, eu tava, mas o que que eu vou fazer? Aí, ele falou assim, cara, não sei. O trabalho é infinito. E essa frase aí, tipo assim, pra mim é dos bantras, entendeu? Cara, eu não sei. Mas o trabalho é infinito, cara. Coisa pra fazer, a gente consegue arranjar. Tu topa ou tu não topa? E aí, cara, naquela hora não passava nem Wi-Fi, né? Fiquei assim, ó. Não tava apavorado. Cara, aí comecei. Eu tava insatisfeito com a minha vida, já mais ou menos. Eu tava com aquela insatisfação de, pô, tô trabalhando um monte e não tá dando o resultado que eu quero. Aí, o cara me larga uma dessas. E aí, cara, depois daquele dia em diante, eu ia pra faculdade todos os dias e nada fazia sentido. Até então, tipo assim, a vida não é fácil, né? Eu sabia que não ia ser fácil, que tem vários dias que não tá bom, vários dias de descontentamento, vários dias que, tipo, tá tudo uma merda, que parece que a coisa não vai pra frente, mas é normal, entendeu? Se tu travar em toda vez que acontecer um dia desse, tu não vive. Mas fazia sentido. No fundo, no fundo, eu sabia que mesmo nos dias ruins, cara, eu tava trilhando um caminho ali porque eu queria um sucesso na vida, entendeu? Eu queria um sucesso financeiro, queria uma tranquilidade, queria evoluir, queria ser melhor. E até então, fazia sentido trilhar aquele caminho pra ser melhor. E a partir do momento que ele me fez a proposta, aí, cara, a parada desabou. Aí eu fiquei assim, pô, velho, tô aqui, três anos e meio, sétimo semestre da engenharia civil, será que eu largo, será que eu não largo? E aí, naquele embasse, passei dias pensando, falei com todos, eu falei com todas as pessoas que eram mais próximas de mim. E eu já sabia quem que ia apoiar e sabia quem que não ia apoiar. Sabia que meu pai ia dizer pra eu ir e que a minha mãe ia dizer pra eu não ir. Sabia que fulano ia dizer pra eu ir e fulano ia dizer pra eu não ir. E aí eu só fui coletando as opiniões, mas na real eu sabia que eu ia ir. E aí, cara, eu tomei a decisão, fui pra lá, pra Londrina, né, na época eu morava no Rio Grande do Sul, me mudei pra outra cidade, me mudei pra Londrina. E aí, cara, a vida, peguei a vida assim, eu virei ela de cabeça pra baixo e tudo mudou, velho, tudo mudou porque eu tinha um monte de conhecimento, foi a primeira e única vez que eu tive essa sensação na minha vida. Eu tinha um monte de conhecimento, assim, que eu usava todos os dias de engenharia, de cálculo, de física e da noite pro dia aquilo esvaziou, entendeu? Aquela parada sumiu. E até o conhecimento básico, assim, tipo, as pessoas, os lugares, as ruas, a gente esquece que a gente sabe todas essas coisas, que tu sabe caminhar na tua cidade, que tu sabe no mercado. De repente eu fui pra um lugar novo com a cabeça vazia, assim, terreno fértil pra aprendizado, pra aprender uma coisa nova e aí entre ali as coisas que eu era bom e o que eu fui fazendo do trabalho infinito, eu esbarrei nessa parada de tráfego, gostei, gostei do negócio de fazer as campanhas, dos dados, das métricas, é uma parada que parece super criativa, mas não é tanto, ela é muito mais lógica e racional e aí, cara, eu encaixei com esse trabalho, comecei a fazer e comecei a ficar bom, a gente começou a ter muitos resultados e aí com o tempo eu fui, primeiro eu trabalhava só pro Mayro, aí cheguei naquele momento da vida trabalhando, nunca tinha trabalhado sozinho em casa na frente do computador, cheguei no momento que eu falei assim, cara, como é que eu sei se eu sou bom nessa parada, não tem o fulano pra eu comparar minha nota com a dele pra dizer, pô, pra ficar pensando caralho, fui bem pra caralho, tô melhor que todo mundo, ou então pra pensar assim, velho, tô uma merda, tá todo mundo melhor que eu, tem os dois lados, mas isso era importante pra mim, como é que eu sei se eu sou bom nessa parada, aí eu não sabia, aí o que eu comecei a fazer, eu comecei a dar consultoria de grátis pra todo mundo, comecei a falar com todo mundo que era grande, falando assim, fulano, eu faço o tráfego do Mayro aqui, tu conhece? Ah, conheço, adoro o trabalho dele, super massa, vocês estão explodindo, eu, pois é, velho, quer que eu faça uma consultoria de graça pra ti? E aí o cara dizia assim, pô, de graça? Aí eu, é de graça, aí eu dava a consultoria de graça pra todo mundo, tipo assim, pra descobrir se os caras faziam alguma coisa de diferente do que eu fazia, e aí, então eu dava o conteúdo grátis pro cara ali, na maioria das vezes os caras não sabiam fazer nada, aí eu comecei a reafirmar que eu era bom, e aí eu tive a grande sacada do universo que foi o que fez a minha carreira explodir, que é o seguinte, esse tipo de trabalho, ele funciona, é assim, ó, tu coloca o dinheiro lá pra fazer os anúncios, aí tu coloca o dinheiro lá pra fazer os anúncios, e os anúncios te devolvem um monte de dado, um monte de informação sobre o resultado. Onde que tá o pulo do gato pra tu aprender e pra tu ficar melhor? Então eu coloco o dinheiro, os anúncios me devolvem um monte de dado, o que que eu faço? Eu tenho que aprender com esses dados pra ficar melhor, entendeu? Pra conseguir ter mais resultados ou pra não fazer as mesmas cagadas. Só que a grande sacada é o seguinte, eu não preciso aprender só com o meu dinheiro, eu posso aprender com o dinheiro dos outros, então se eu entrar agora na conta do Ian aqui, ele vai ter os anúncios ali que ele tá investindo pra divulgar as paradas dele, e eu vou ter um olhar diferente que o Ian tem sobre os anúncios dele. E aí eu aprendo, sei lá, o Ian gastou dois mil reais, eu vou lá, se eu aprender com os dois mil reais do Ian, eu pego aqui, ó, faço de conta que isso aqui é dois mil reais, eu pego esses dois mil reais do Ian e, ó, guardo no meu bolso. Então eu comecei a fazer isso aqui na conta de todo mundo, enquanto todo mundo achava que eu tava dando consultoria grátis, na realidade eu tava roubando o dinheiro de todo mundo, o maior ladrão de dinheiro do Velho Oeste, do tráfego, fui eu. E aí, cara, depois disso aí a coisa só foi indo, entendeu? Porque eu comecei a ter muita experiência, aí que comecei a prestar serviço pra outras empresas, hoje em dia eu atendo uma galera aí desse mercado. Muito bom, cara, fenomenal, eu vi a sua história, já conheci um pouquinho, mas sempre quando eu ouço novamente é muito inspirador. E nessa pegada, quantos milhões você já roubou aí dos outros nesses dois pegados? Cara, uns... Ah, uns cem milhões. Uns cem milhões. É, uns cem milhões, assim, de botar a mão na massa pra eu investir uns 40, mas de dinheiro alheio uns cem, porque eu vejo muito investimento rodando, assim, de ver conta de fulano, dar uma ajuda aqui, dar uma ajuda ali. E não é, claro, não é aquela parada totalmente egoísta. Nossa, não, só quero me ajudar, quero roubar o seu dinheiro. Eu realmente ajudava a galera nas consultorias, e lá, inclusive, foi o meu primeiro contato, quando eu fiz as consultorias com essa questão de, cara, como entregar um conteúdo de qualidade pras pessoas faz com que a venda fique mais fácil. Então, assim, eu nunca me achei um vendedor nato. Só que depois que eu ia lá e passava uma hora com o cara, entregando tudo que eu sabia pra ele, ajudando ele a melhorar a conta dele, eu tava roubando o dinheiro dele, mas depois que eu fazia tudo isso daí, cara, a pessoa ficava tão grata com o que eu tinha feito, que era só questão de eu falar assim, cara, vamos fazer mais cinco dessas daqui, mas pra isso eu vou ter que te cobrar um dinheiro, porque senão também eu não consigo dar tanto do meu tempo pra ti de graça. Vamos fazer mais cinco ligações dessas, a gente fecha uma consultoria paga. Cara, e assim, 95% das pessoas falavam sim. Então ali eu me liguei, pô, depois que tu entrega, depois que tu ajuda alguém, depois que tu cria uma relação ali com um cara que nem te conhecia, não dava a mínima pra ti, é bizarro, assim, como que isso muda o processo de venda, entendeu? Eu detesto ser um vendedor chato, sabe? Aquela pessoa que fica empurrando o gola abaixo do cliente, a venda, eu não gosto, eu não me sinto bem nessa posição. Eu me sinto assim, eu gosto do que eu gosto quando o cara me pede pra eu vender pra ele, entendeu? É disso que eu gosto. Eu acho que isso é o sonho de todo vendedor, ter os seus clientes falando pra ti assim, cara, por favor, me vende, por favor, me vende, por favor, me vende. E eu acredito que a melhor maneira de fazer isso é justamente essa, gerando um valor pra outra pessoa, criando um relacionamento com a outra pessoa, só que a gente esquece um pouco o que que é... O que que a palavra relacionamento quer dizer, entendeu? Tipo, pô, aqui, quando a gente fala do relacionamento com o cliente, a gente não associa isso com o mesmo relacionamento que tu tem com a tua família, com os teus amigos, com a tua namorada, e o relacionamento é o mesmo, a palavra é uma só, ela quer dizer a mesma coisa, é realmente se relacionar ali com a pessoa, e a gente vive num mundo que ele é boundless, ele é tipo sem barreiras, a gente não tá... As coisas são instantâneas agora. Eu consigo pegar aqui o meu Instagram nesse exato momento e, sei lá, tem um cara aqui, deixa eu pegar aqui alguém, deixa eu ver... O Eduardo respondeu os meus stories. Já pensou em fazer uma campanha só pra enviarem direct pra você? Aí eu pego e vou falar com o Eduardo aqui agora, nesse momento. Fala, Eduardo, beleza? Cara, eu já pensei, mas na realidade eu recebo tanto direct por dia que não ia ser tão útil assim, porque eu nem consigo responder todo mundo, mas enfim, é isso aí, Eduardo, tamo junto. E aí, cara, eu mando uma resposta pro Eduardo, e aí o Eduardo... Cara, pô, o Pedro me mandou uma resposta aqui, falou comigo, o que que eu fiz? Cara, criei uma relação com o Eduardo. Aí eu vou num evento desse da vida, o Eduardo vai me olhar e vai fazer assim, ó, sou eu, velho, sou eu, o Eduardo, e eu nem vou saber quem que é o Eduardo, porque eu faço isso aqui, sei lá, duzentas, trezentas vezes por dia, fico respondendo, 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 respondendo a galera. Na verdade, eu tô fazendo o quê? Criando esse relacionamento, entregando o conteúdo, ajudando as pessoas, e aí depois, na hora de fazer uma venda do cara virar meu cliente, é só questão, tipo, dele pedir pra virar o meu cliente, eu dizer, não, beleza, eu vou te vender pra aqui o meu produto. Enfim, já fui pra outro lado do assunto. Não, não, mas foi muito bom, porque você trouxe aí alguns elementos que são muito o senso comum, mas, geralmente, o senso comum não é a coisa mais fácil de se implementar, né? É fácil de entender, mas não é fácil de executar. Você trouxe coisas aí relacionadas à base da relação humana, que é gerar valor pro outro, que é ter atenção, que é se doar, que é ser generoso, e isso, cara, você não precisa ir pra Harvard pra entender, isso daí é a escola da vida, né, cara? É verdade, é verdade. Não precisa ter as bases. Só, cara, pode falar o nome da pessoa, se você, ah, e aí, Eduardo, beleza, pô, valeu pela tua mensagem, não sei te responder isso daí. Quantas vezes eu já não mandei isso pra uma pergunta que eu não fazia ideia de como responder, a pessoa se sentiu, assim, bizarramente grata. A mensagem que eu mais recebo quando eu respondo as pessoas é, cara, nem acredito que tu me respondeu, pô, nem pensei que tu ia me responder. Tipo, pô, recebi uma resposta em vídeo só pra mim, cara. E aí, eu tenho muito costume de falar pras pessoas, assim, cara, se tu dedicou teu tempo pra me mandar uma mensagem, o que que são 15, um story tem 15 segundos, o que que são 15 segundos no meu dia pra retribuir pra ti? E aí, cara, é nessa brincadeirinha ali de responder e gerar relacionamento que hoje em dia eu tô construindo todo o meu negócio em cima disso daí, né? Porque eu parei de, no final da história ali que eu contei, eu comecei a prestar serviço pras outras pessoas, e aí depois eu abri a minha empresa e comecei a vender ali os meus serviços pra várias outras pessoas, fiz lá um produto, e toda a minha estrutura, tudo aquilo que eu tô construindo hoje em dia, tá sendo em cima dessa relação 1 a 1 que eu faço com as pessoas, principalmente nessa ferramentinha que a gente tem hoje, que é o Instagram. Então, assim, a gente às vezes esquece do poder que a gente tem na mão, sabe? De, sei lá, de dar o play aqui e fazer um vídeo ao vivo. Cara, antigamente pra tu fazer um vídeo ao vivo, tu precisava de um satélite no céu, velho. Tinha que ter um satélite teu no céu. Tipo, mano, imagina só, hoje em dia todo mundo, velho, celularzinho na mão, dar o play ao vivo, na hora, 300 pessoas me assistindo, ontem eu fiz uma live e tinha mil pessoas online e às vezes tu esquece da dimensão, sabe? Tipo, cara, olha como que essa parada tá louca e esse mundo evoluiu. Tipo, a gente se perde, sabe? A gente se torna acostumado com aquilo que tá na nossa volta. Mas não dá pra se acostumar, eu acho que a gente tem que volta e meia parar e pensar, caralho, velho, isso é bizarro. É muito louco. Cara, e dentro dessa pegada, dá pra sentir a paixão nos seus olhos quando você fala do que você faz, quando você fala da vida, quando você fala de aprendizado. Me responde aí, qual o problema do mundo aí que você tá focando em resolver hoje com a sua vida? O problema do mundo, cara, o problema do mundo que eu foco em resolver hoje é o mimimi. É o mimimi. Cara, o mundo é muito cheio de mimimi. As pessoas são muito cheias de frescura, pelo amor de Deus, Cara, o meu pai, ele é a pessoa mais direta do mundo que eu conheço. Ele não fica de papas na língua pra falar nada pra ninguém. Ele simplesmente pega e te fala um negócio e às vezes tu fica chocado do quão direto ele foi naquela resposta. E eu aprendi muito a ser assim. Então, assim, tem uma frase que eu falo nas minhas aulas que é o seguinte, se o tom da resposta importa mais do que o aprendizado, aqui não é o teu lugar. Então, cara, se o tom da resposta importa mais do que o aprendizado, aqui não é o teu lugar. O que isso quer dizer? Cara, não importa o jeito que eu falo contigo. As pessoas são muito tipo de, ai, não, tu tem que ser desse jeito, tu tem que ser daquele jeito, tu tem que tratar todo mundo da melhor maneira possível. Cara, eu tô no meio da live, eu falo assim, velho, se tu não gostou, vai tomar o cu, entendeu? O problema não é meu, cara. Eu tô aqui só pra trazer o meu conteúdo da melhor maneira possível. Se tu não gostou, pode fechar a janela e ir embora. Tem um monte de gente que tá ensinando por aí. E a galera fica maluca quando eu faço isso, né? Tem os caras que adoram e tem os caras que surtam. Os caras já viram assim, você é um grosso. Você me mandou essa mensagem falando isso, assim, um palavrão e você me chamou de bosta. Meu cara, toda hora, velho, isso aí é muito pergunta de gente burra, eu falo pras pessoas. E aí os caras ficam indignados, velho, indignados. As pessoas não gostam de serem desafiadas. E eu sou muito, se alguém me desafiar, se o cara falar assim, tu não vai conseguir, eu vou conseguir, filho da mãe, eu vou conseguir agora, eu vou conseguir, eu vou esfregar na tua cara quando eu conseguir, seu Zé Ruela. E eu quero que as pessoas façam isso, só que às vezes as pessoas ficam muito cheias de dedos e não me toquem. Tá, mas aí tu me pergunta assim, tá, Pedro, mas tu não ensina tráfego pras pessoas? Por que tu tá dizendo que o que tu tenta mudar no mundo é o mimimi? Porque, cara, eu ensino tráfego por várias situações que aconteceram na minha vida, foi essa skill que eu aprendi e que eu desenvolvi que eu fiquei muito bom. Só que eu acho que mais do que tráfego, o que eu mais gosto de fazer, o meu sonho, o que eu sempre sonhava em fazer quando eu tava lá na escola e tals, cara, era ensinar as pessoas, ensinar as pessoas de alguma coisa que eu sou muito bom. E eu descobri, depois que eu comecei a ensinar tráfego pras pessoas, que não é só ensinar os outros, mas é ensinar os outros do meu jeito de ensinar, do meu jeito de ser, do meu jeito de fazer as coisas. Então, eu sou o cara mais antes que minha que existe. Cara, pra mim, o segredo da vida é sentar a bunda na cadeira e trabalhar, entendeu? É sentar e fazer as coisas acontecer, é não ficar terceirizando a culpa pro outro. E aí, tipo, tudo aquilo que eu ensino tem como base uma filosofia, que eu chamo de filosofia sobral de tráfego. A filosofia sobral de tráfego é a seguinte, cara, trabalha mais do que todo mundo e a parada vai dar certo, entendeu? Uma hora o negócio vem. É impossível se tu colocar esforço, se tu tiver paciência, a vida acontece, entendeu? A vida é extremamente complexa, mas extremamente simples. Ela é complexa porque a gente fica complexando tudo e tentando complicar tudo e não, é muito difícil de chegar lá, mas a verdade é uma parada muito simples. Só precisa ser, como eu falo sempre, médio com consistência. Tu não precisa ser um expert, um gênio, nossa, o Pedro é genial, o Pedro ficou milionário com os 23 anos e é porque ele é um gênio. Não, velho. É porque eu tô, desde que eu era adolescente, médio com consistência, fazendo a parada todo dia um pouquinho, 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 porque as coisas, elas não acontecem. As coisas não acontecem de uma hora pra outra e as coisas acontecem de uma hora pra outra. Claro, tem um momento, vamos pensar assim, gelo em cima de uma mesa, um cubinho de gelo aqui em cima desse negócio. Cara, vai ser de uma hora pra outra que ele vai, vamos dizer que tá super gelado aqui nessa sala. Aí começa a aquecer um pouquinho, começa a aquecer um pouquinho, começa a aquecer um pouquinho, começa a aquecer um pouquinho e aí a partir de uma temperatura pra outra, o gelo começa a derreter. Então, de uma hora pra outra o gelo começou a derreter. Mas, tipo, a gente não percebe tudo aquilo que veio antes e a gente acha que a vida é feita desses momentos, sabe? Da troca da temperatura que fez o gelo derreter. Mas não é a troca da temperatura que fez o gelo derreter, foi desde o começo de todo o processo. Então, assim, quando eu digo, ah, o meu trabalho aqui é diminuir o mimimi das pessoas, é justamente, e eu faço isso através do jeito que eu ensino, do jeito que eu faço a minha informação pros outros, que não é aplicável somente ao tráfego, mas como a qualquer outra coisa. Porque eu sei que se hoje em dia eu pegasse algum outro trabalho pra fazer os conceitos, a filosofia por trás do jeito que eu trabalho o tráfego hoje em dia, com os conceitos e com a filosofia que eu trabalho o tráfego hoje em dia, eu ia conseguir ficar bom em qualquer outra coisa, entendeu? Porque a parada é consistência, paciência e trabalho duro, velho. É você trabalhar mais do que os outros, é estar no campo de batalha, entendeu? É isso daí. Perfeito. Muito bom, cara. E agora me fala, memórias da infância, teve alguma coisa da infância que foi um trigger, um gatilho assim que despertou um pouco essa forma como você encara a vida. Tem algum fato lá na infância que vem na sua vida? Tem, 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 cara. Tem. Eu tava na minha, tava na primeira série, alfabetização lá, e aí a professora tinha que escrever umas palavras, e era tipo assim, eu lembro mais ou menos, era tipo lua, luva, uva, eram várias palavras que tinham essa sonoridade. E aí era tipo assim, ah, quem não conseguir escrever, quem fizer vai poder sair, pode sair pro intervalo, e quem não conseguir vai ficar aqui. E o erro da professora foi achar que todo mundo ia conseguir, entendeu? Ela falou isso porque ela achava que todo mundo ia conseguir. E aí eu não consegui. E aí, cara, eu fiquei numa, num sentimento de inferioridade, assim, porque todo mundo foi e eu não fui, sabe? Todo mundo conseguiu fazer o negócio e eu não consegui fazer o negócio. e aí foi lá que eu acho que foi o estalo dessa competitividade, sabe? Tipo assim, cara, eu não vou ficar atrás das outras pessoas, entendeu? Eu vou conseguir fazer esse negócio e vou conseguir fazer antes do que todo mundo. E aí eu comecei a criar esse negócio de tentar fazer as coisas rápidas, de tentar fazer, de chegar lá na frente dos outros. E principalmente no que dizia a respeito a estudo. Tipo assim, no que dizia a respeito a esportes, futebol, eu nem dava tanta bola, mas o meu negócio mesmo era tipo na sala de aula, no estudo, nas provas, nos testes, nos exames, em quem que faz mais rápido, em quem que copia a matéria do quadro mais rápido. Então a partir de lá eu comecei a desenvolver isso e também eu acho que isso é até mais forte, é o fato de que meu pai, ele é apicultor, né? Trabalha com abelhas, trabalha no campo. E aí, antigamente, meu pai era quem trazia o dinheiro pra casa e minha mãe só estudava, minha mãe só estudava, estudava, estudava. Minha mãe estava estudando pra ser professora da universidade, estudava, estudava, estudava. E aí, cara, daqui a pouco chegou um certo ponto que, bum, a minha mãe, tipo, a carreira da minha mãe explodiu e ela virou professora e fez mestrado e fez doutorado e foi ela que começou a trazer o dinheiro pra casa. E eu acho que eu tenho muito esse negócio assim de, cara, vi minha mãe estudando a vida inteira e chegou um determinado momento que, cara, o negócio dela começou a explodir. Eu me espelhei muito nela também nesse negócio. Eu sempre vi ela lendo, sempre vi ela com o livro na mão, com o xerox na mão, sublinhando, riscando. E eu acho que é aquele negócio que a gente diz de ah, faz o que eu falo ou não faz o que eu faço. Isso não funciona. Isso é bonito na teoria, mas na prática, cara, a gente trabalha por exemplo, né? Então, aquilo que tu vê em casa, aquilo que tá sendo repetido ali na tua frente é o que tu vai acabar repetindo e reproduzindo também. Pra reprogramar isso é muito difícil e graças a Deus e graças a minha mãe ela sempre colocou muito esforço nessa parada do estudo e aí eu usei ela como exemplo. Eu acho que são essas duas principais memórias aí. Muito bom, muito bom. E eu tenho essa dúvida em relação à competição porque eu sei que tem um lado positivo da competição é de desafiar sempre a ser melhor, a expandir os seus limites, a sua zona de conforto, a crescer. Mas tem um lado também da competição que é aquele lado de se tá sempre se comparando a outra pessoa, vai ter sempre alguém maior que você, isso pode gerar inveja, pode gerar alguns sentimentos mais tóxicos que é algo que acontece com todo mundo também. Como você lida com esse lado ou se você enxerga um lado negativo da competição? Cara, eu enxergo o lado negativo da competição mas eu acho que assim, depois de um tempo eu parei tanto de competir com os outros eu comecei a... eu não me comparo com os outros, entendeu? Eu uso os outros como um padrão que a ser alcançado mas a competição ela acontece só comigo mesmo. Então acho que é por isso que eu não sou tão influenciado, sabe? Se tem alguém melhor do que eu eu não fico tipo me comparando com o cara não, eu tenho que chegar melhor do que ele. Eu identifico o padrão e aí pô, meu padrão agora tá mais alto. E aí cara, agora que meu padrão tá mais alto eu vou competir comigo mesmo a todo momento pra chegar nesse padrão. Então desde mais novo era tipo assim, ah beleza, tem o padrão lá qual que é o padrão aqui das pessoas que fizeram essa prova da engenharia que todo mundo tirou nove. Beleza, então o meu padrão é o nove da galera é o padrão é a média é a média do mundo e aí eu compito comigo mesmo pra tentar superar e superar e aí ultrapassar esse padrão. Então é aquele negócio assim de padrões altos vou dar um exemplo bem prático antes eu meditava 15 minutos por dia todo dia de manhã e aí eu tava conversando com o Eric Rocha um dia a gente tava trocando uma ideia sobre meditação não sei o que e aí ele falou assim pra mim ah, tô meditando uma hora por dia e eu, caralho velho uma hora por dia filho da puta uma hora por dia mano, 15 minutos é muito difícil como é que esse cara tá meditando uma hora por dia e aí eu já tava assim no desespero mental dentro de mim fazendo aquela conversa e ele falou assim ah, vamos fazer um desafio de 365 dias uma hora por dia você topa? e aí eu com aquela serenidade no olhar falei, claro uma hora por dia eu, uma hora por dia com certeza cara, moral da história eu não consigo fazer uma hora por dia mas cara, 15 minutos que a gente era uma coisa difícil hoje em dia já é super fácil entendeu? hoje em dia eu medito em média 30, 30, 35 minutos por dia então o que aconteceu? pô, eu elevei eu identifiquei alguém com um padrão maior do que o meu comecei criei esse processo de competição interna comigo mesmo e os meus padrões se elevaram claro, eu ainda tô de olho numa hora eu ainda sei que o Eric me dito uma hora e eu 35 claro que sim só que pô, o negócio é velho eu me comparo com o que eu tava ontem eu tô bem melhor entendeu? então a comparação é comigo de ontem mas a identificação é com o padrão de outra pessoa porque cara é muito difícil sempre vai ter alguém que tá acima de ti entendeu? é praticamente impossível de estar no topo da cadeia alimentar de alguma coisa eu acho que assim do tráfego hoje em dia que é o meu trabalho eu sou uma das melhores pessoas assim, não é? tipo eu detesto falsa humildade entendeu? eu não vou ser falso humilde aqui eu sou realmente muito bom nessa parada que eu faço e sou um dos melhores então talvez aí eu esteja num padrão assim que eu não tenho uma identificação de alguém pra olhar assim pô, eu quero chegar naquele nível lá e aí eu já tô no estágio que é só eu comigo mesmo eu comigo mesmo eu comigo mesmo mas em 99% das áreas da minha vida a parada é identifica um padrão mais alto e cria a competição interna pra chegar nesse padrão aí ou perto dele olha, muito bom esse insight porque é a questão da comparação com a sua versão anterior, né? e isso vai ser sempre limitado porque você sempre vai poder estar melhor é, exatamente e aí talvez outra questão também é sempre buscar novas mesas quando você começa a já subir o padrão daquela mesa tá na hora de sentar em outra mesa de sentar em outra mesa exatamente velho exatamente exatamente e eu sou eu sempre fiz muito isso entendeu? essa troca de pessoas com as quais eu convivo eu assim velho pra eu tenho muitos amigos de infância e eles moram lá na cidade onde eu morava antigamente só que a maior parte deles eu tipo assim eu vejo eles e é legal por uns 5 minutos porque a gente lembra de como é que a gente era no passado mas depois eu fico meio tipo sei lá eu não me sinto pertencente sabe? parece que eu tô num lugar errado e tem um amigo meu que eu sempre me sinto pertencente quando eu tô com ele ele tem muito essa parada de tá melhor entendeu? de tá querendo buscar o próximo nível e por mais que o jogo que ele joga é totalmente diferente do meu a gente se encontra nesse lugar aí que é cara pô, como é que eu faço pra ser melhor aqui nesse aspecto? como é que eu faço pra ser melhor nisso? como é que eu faço pra ser melhor naquilo? e eu acho que um bom esporte é tá sempre buscando buscando outras mesas dentro do mesmo jogo mas buscando jogar outros jogos eu gosto muito desse negócio de me colocar na posição de iniciante vou te dar um exemplo anteontem velho ontem não, não anteontem anteontem dois dias atrás eu comecei a me alongar de manhã cara eu sou um bosta me alongar tipo assim eu não consigo nem tocar o dedinho do pé velho sabe? naquela mais basicona de todas nem o dedinho velho eu paro no meio da canela e eu acho que de tudo que eu treinei e levantei peso eu comecei a ficar meio enrijecido velho e aí eu pensei assim não, vou começar a me alongar e aí cara foi muito da hora porque pô, eu tô num jogo totalmente do zero sabe? e aí eu me coloco naquele processo de novo e eu como uma pessoa que tá ensinando o tempo inteiro é legal te colocar no processo do zero e aí tu vê assim pô, como é que eu faço pra aprender um negócio novo entendeu? aí eu já fui lá procurando uns vídeos no YouTube comecei a ler uns negócios comecei a pesquisar comecei a ver os benefícios comecei a ver isso comecei a ver aquilo aí pô, agora três dias de manhã hoje eu já tô um pouquinho mais longe ali no dedinho tô quase tocando mas tá longe ainda só que é muito legal esse processo assim de começar sabe? de olhar e tem tipo assim pessoas que tão tão tipo, cara eu olhei o vídeo de uma mina se alongando e eu fiquei assim não, ué que ela não faz isso meu Deus como é que ela faz isso e aí é muito legal porque tu vê umas pessoas que tão tão longe os caras que tão tão evoluídos e aí eu acho que tu tem duas opções com isso cara, ou tu te move com paciência e consistência ou tu te apavora e não faz nada entendeu? e eu acho que a maioria das pessoas o problema é que elas travam nessa hora elas pensam cara, pô tem tanto pela frente e aí aquele negócio cara, daqui a três anos tu desejaria ter começado hoje, entendeu? se eu começar a me alongar hoje cara, o que que daqui a três anos daqui a três anos eu já vou estar não no nível da mina lá ainda mas eu já vou estar tocando o dedinho o dedinho eu vou estar tocando daqui a três anos cara, fenomenal verdíssimo insight e dentro dessa pegada eu queria te perguntar hoje como que é o ritual ritual do Pedro um cara que eu já vi que gosta muito de se desafiar e deve ter rotinas e rituais aí pra alta performance em vários aspectos da vida você falou de corpo mente, alma me conta aí um dia típico como que é? cara, um dia típico é assim acordo de manhã opa, caiu meu lápis aqui acordo de manhã e cara o primeiro segundo do dia isso parece idiota mas é muito importante primeiro segundo do dia eu já coloco fone de ouvido primeira coisa que eu faço acordo, tá do lado da minha cama fone de ouvido e um podcast ou um audiobook em inglês porque agora eu tô no grind de dominar muito a parada do inglês então bota um fone bota um fone um podcast um audiobook falando sobre alguma coisa agora eu tô escutando aquele livro hábitos atômicos atomic habits e aí já começo o dia escutando alguma coisa ali começa o dia fio dental parece idiota também mas pra mim era super desafiador passar o fio dental ali duas, três vezes por dia que os caras em inglês chamam de flossing a maior parte das pessoas não passam fio dental e aí um dia eu li era um estudo que dizia assim as pessoas que passam fio dental vivem mais e aí o estudo explicava que ocorrência não é causalidade o que isso quer dizer? que cara não é por causa do fio dental que as pessoas vivem mais mas é porque as pessoas que passam fio dental a tendência é que elas se cuidam mais e por isso que elas vivem mais então a causalidade é quem se cuida vive mais e aí a ocorrência é fio dental e se cuidar mas enfim saindo da linha de novo voltando fio dental faninho de ouvido aí cara gosto de tomar uma água com limão por que Pedro? porque eu gosto eu sinto que tá limpando por dentro ah mas estudos dizem que não foda-se os estudos eu me sinto bem eu tomo eu tô assim cara que coisa boa essa água com limão me dá uma purificada interior de manhã aí eu dou uns 10 minutos ali encho uma garrafa de água dou uns 10 minutos pá pensando viajando ali citando o livro e aí eu sento antes eu saia pra correr aí agora hoje em dia não saio mais porque tem dias que eu nado de manhã mas na maioria dos dias como é que é eu medito e aí agora adicionei a nova rotina que é a rotina dos alongamentos que é a nova missão aí Pedro Flexível hashtag Pedro Flexível nova campanha sim nova campanha vai rolar agora o Pedro Flexível e aí depois que eu acabo aí cara eu parto pra parte de fazer o café da manhã porque eu não sou muito de cozinhar em casa assim geralmente eu como eu sou sozinho eu não tipo fazer comida dá muito trabalho e às vezes sobra e vai comida fora então eu prefiro ou pedir ou ir em restaurante mas o café da manhã eu gosto muito de fazer então ali é o meu ritualzinho de fazer o café preparar o omelete eu gosto sempre de comer ovo e café da manhã gente rotina há anos isso daí isso é uma das coisas que eu não vou mudar e aí depois cara eu sento no computador mais ou menos devo terminar tudo isso aí por umas sete e meia aí sento na frente do computador termino de dar uma estudada ali de meia hora nas minhas paradas do inglês que agora eu tô como eu falei dando um grind aí dando uma corrida pros aprendizados e aí cara eu tenho sempre faço a minha to do list antes de dormir né então eu esqueci de falar que na verdade amanhã começa no dia anterior então o dia anterior ali eu preparo tudo roupa que eu vou usar deixo tudo escrito na todo list ali uns eu não sou tem gente que fala dos três principais itens cara eu não eu boto 15 coisas eu sento na frente do computador e aí eu tenho a lista do meu lado um lápis na mão eu sempre trabalho com um lápis na mão e aí cara eu vou riscando 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 e aí eu tento até o meio dia dar conta da grande maioria das coisas porque de tarde é o horário tipo assim pra reunião um podcast com um amigo ou sei lá alguém chamou pra resolver alguma coisa muito importante então a tarde eu geralmente uso pra essas paradas que é tipo mais que acontecem do nada sabe eu tenho que ter esse tempo porque como eu presto serviço pra muita gente eu tenho que estar disponível ali às vezes a galera cara eu preciso que tu resolva alguma coisa eu preciso que tu suba essa campanha aqui alguma coisa que não tava no meu radar mas geralmente é tarde pra isso e aí cara quando a tarde tá mais tranquila eu gosto de treinar tipo esse horário assim treze e meia quatro horas e aí quando eu digo treino eu fico entre São Paulo e Londrina né quando eu tô em São Paulo eu tenho uma tem uma pracinha aqui tem umas barras fixas cara é a pracinha sonho de todo mundo que curte uma calistenia é assim eu te juro não tem pracinha mais massa do universo tem as argolas tem as barras tem umas duas paralelas diferentes cara tem tudo é o sonho o sonho da calistenia é essa pracinha e aí quando eu tô em São Paulo eu treino ali e quando eu tô em Londrina eu treino numa academia que aí eles fazem um exercício de força parece um crossfit mas não é um crossfit eu não sou muito fã dos crossfit me desculpem os crossfiteiros aí eu faço esse treino lá mas geralmente é esse horário da tarde que eu gosto de pegar um sol essa hora e aí eu volto pra casa termino os meus trabalhos dou aquela reta final e aí cara pras 6, 7 horas é o horário que eu já começo a entrar no modo relax aí eu entro no modo livros aí eu sempre pego alguma coisinha pra ler fico lendo ali uma meia hora uma horinha bem de boa antes eu não tinha o hábito mas eu aprendi a gostar eu gostava de tomar chá eu gostava de tomar chá e aí eu sou pessoa dos hábitos duplos então assim já meditava quero me alongar vou meditar depois vou me alongar depois da meditação gostava das paradas do chá comecei a ficar louco do chá e comprar o chá diferente aí eu pô agora do horário do chá ali no final do dia eu vou encaixar a leitura junto e aí os hábitos eles se unem fica mais fácil de desenvolver um novo hábito pegando a linha do livro que eu tô escutando fica mais fácil de desenvolver um novo hábito quando tu encaixa ele junto com outro hábito já existente ainda mais quando eles dão um fit assim e aí comecei com o hábito das leituras dessa hora e é a hora que eu já começo a dar um slowdown assim ficar mais tranquilo e aí depois isso daí é tipo só ficar mais de boa sei lá ficar com a namorada jantar tranquilo e aí pra estar indo dormir tipo nove e meia dez horas assim esse é um dia perfeito né claro nem sempre acontece isso às vezes dá oito e meia eu tô aqui na frente do computador ainda pô cadê meu chá cadê o horário do chá eu tô precisando dar um relax tem vezes que a gente tem que cumprir com compromissos tem que trabalhar mesmo não tem o que fazer mas quando eu começo a ter muitos dias assim em sequência eu sinto que eu tenho que mudar alguma coisa entendeu já é um pra mim é o meu sinal de socorro é cara vários dias que vários dias que essa rotina não acontece eu já começo a ficar pô talvez eu tô com trabalho demais talvez eu tenha alguma coisa que eu tenho que mudar talvez eu tenha que demitir algum cliente e faço muito isso mesmo demito se o cara ainda mais se o cara não tá dando fit com o jeito que eu sou enfim a gente vai se ajeitando aí se ajustando pra tentar tentar o máximo viver essa vida aí em busca do do meu melhor entendeu o meu melhor é esse Pedro que tá sempre tentando se envolver se desenvolver na área ali da meditação dos exercícios do profissional do meu relacionamento com minha namorada com os meus pais meus relacionamentos que estão na minha volta são basicamente essas três quatro esferas aí que vão regir o meu a minha busca pelo meu melhor excelente muito bom que é o que eu chamo da vida exponencial também tem esse conceito de olhar pra dez áreas da vida que são basicamente essas e algumas outras e sempre ter um approach holístico não adianta você olhar só pra carreira ou só pra saúde só você tem que olhar pra coisa e achar que uma coisa funciona independente da outra né cara eu costumo muito falar isso velho que eu falo assim cara vocês me pagam pra meditar e tomar água com limão de manhã eu falo pros caras vocês me pagam pra isso vocês me pagam porque vocês estão pagando vocês não estão comprando o Pedro gestor de tráfego vocês estão pagando pelo Pedro eu sou eu inteiro vocês vem com o pacote todo sabe quando vai te relacionar com alguém e tem uma namorada ela tem que saber que tu é o pacote todo não é só as coisas boas os dias bons tu é as coisas ruins também tu é os dias de estresse tu é os dias bravos tu é os dias que tu acorda meio virado e pra trabalho é a mesma coisa a gente tem essa mania de se dividir é uma coisa só e tudo afeta tudo o exercício afeta o trabalho a meditação afeta o trabalho o trabalho afeta a meditação e cara isso inclusive eu quando eu vou eu tenho três pessoas que trabalham hoje comigo e quando eu fui buscar essas três pessoas eu não busquei só as pessoas que eram boas em tráfego lógica e matemática eu busquei muitas pessoas que tinham que eu notava que elas tinham pontos na vida delas onde elas eram muito boas entendeu então fulano é muito bom na parada dos exercícios que é uma coisa que eu admiro muito o ciclano tem esse ponto do hard work do estudo elevado ao extremo eu busco esse padrão nas pessoas também de que consegue se desenvolver em outras áreas que não só o trabalho e quando o cara consegue se desenvolver só no trabalho muito bem eu sempre acho que daqui a pouco a parada vai dar merda entendeu o cara não entendeu não pegou muito bem ainda qual que é a da vida que não é uma coisa só perfeito nessa pegada fala pra mim Pedro pra gente finalizar o que é verdadeira riqueza pra você verdadeira riqueza pra mim cara verdadeira riqueza velho verdadeira riqueza é o tempo é isso pra mim que é a verdadeira riqueza da vida é a coisa que a gente tem todo mundo em comum que tá sempre acontecendo e a gente eu ainda tenho muita dificuldade pra definir tipo o que que é o tempo né o que que é o tempo o tempo é uma coisa que tá é uma coisa que tem pra trás e pra frente ou não o tempo é uma coisa que tá só no agora e pra mim é o tempo é o acontecimento é o momento então e a gente aproveita a vida no tempo a gente aproveita a vida no acontecimento a gente aproveita a vida no agora então pra te responder a verdadeira riqueza é conseguir aproveitar o momento o tempo o agora da melhor maneira possível fenomenal e o que é liberdade pra você o que que é liberdade pra mim é poder escolher como que eu vou aproveitar o momento o tempo e o agora esse poder de escolha que nem sempre a gente tem mas eu acho que saber que nem sempre a gente vai ter esse poder de escolha também é liberdade então é mais vou mudar minha resposta é a consciência é a consciência sobre isso entendeu então é ter consciência sobre como que tu aproveita os teus momentos e ter consciência de que às vezes não é tu que vai escolher porque a vida não é feita só da gente a vida é feita a vida é feita da gente pra gente eu acho que tem os dois tem gente que fala que é só um eu acho que é os dois às vezes a gente não tem controle sobre o nosso ambiente de fora claro a gente controla como que a gente vai ver o que acontece como a gente vai lidar com as situações que acontecem mas tem vezes que a gente consegue ser criador dos nossos ambientes e às vezes a gente não consegue ser criador do nosso ambiente às vezes a gente simplesmente está naquilo ali e é o que tem tu vai ter que aceitar e tu vai ter que criar consciência de que pô agora não tem o poder de escolher como que eu vou eu não posso escolher como criar o meu o meu agora mas eu posso escolher e ter consciência de como que eu vou lidar com o meu agora então pra mim isso é a liberdade é ter essa consciência de que eu posso lidar com o meu agora da maneira que eu quiser como é que eu vou como é que eu vou enxergar isso daqui e claro isso daí é o que a gente sempre busca aí esse controle todo que na teoria é lindo mas na prática é difícil tipo caralho exatamente última pergunta vamos lá que tá bom vamos lá que tá bom no outdoor irmão pra todo mundo se inspirar todo dia aquela frase pra soco no estômago da galera qual seria? seja médio com consistência todo dia pra sair da média é isso daí excelente excelente meu rei cara obrigado por compartilhar tanta sabedoria fala aí onde que a galera pode beber mais ainda desse cara nos meus stories nos meus stories no meu instagram lá pra mim é hoje em dia a mídia que eu tô mais não é nem viciado entre aspas é sem aspas mesmo é a mídia que eu tô mais viciado eu passo boa parte do meu dia ali trocando ideia com a galera respondendo direct já não consigo mais responder todo mundo como eu falei pro Eduardo ali quando eu gravei o negócio só que na medida do possível eu respondo toda a galera e tô sempre tentando trazer um pouco do meu dia a dia pras pessoas e postar as coisas que eu faço e entre uma mistura de vida pessoal e profissional eu tento estar sempre presente é só seguir lá arroba sobral pedro underline ainda vou conseguir o cara roubaram os nomes antes de mim eu sempre eu sou essa pessoa o meu e-mail é a coisa mais bizarra do universo sabe meu nome do instagram também mas é isso daí perfeito meu rei obrigado de verdade estamos juntos meu velho brigadão brigadão pela oportunidade viu até a próxima abraço e aí curtiu esse bate-papo com o Sobral top né o cara é simplesmente fenomenal deu uma aula pra gente de parar com o mimimi sentar a bunda dar o seu máximo crescer se desafiar e se tornar sempre uma versão melhor do que você ontem eu espero que você tenha aprendido bastante com essa conversa então se curtiu dê seu like dê seu comentário aí embaixo caminha esse episódio para uma galera porque não tenho dúvida nenhuma que vai gerar valor na vida deles se você quer conhecer outras histórias inspiradoras como essa dá uma olhada aqui nos outros episódios do podcast nesse canal porque assim você vai continuar sempre crescendo se desenvolvendo a partir de histórias reais de pessoas que já estão aí se reinventando com um bom tempo beleza? então a gente se vê na próxima a gente se vê